O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu regime de plantão extraordinário até o dia 30 de abril como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. A resolução assinada pela presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber, definiu que o atendimento presencial, coleta biométrica e prazos processuais ficarão suspensos durante o período. Os trabalhos presenciais nas unidades judiciárias também não funcionarão nesse período. Os serviços voltados para as eleições municipais de 2020 serão mantidos no regime de plantão extraordinário. Os prazos processuais ficarão suspensos até o dia 30 de abril, com exceção das prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2014 e das sustentações orais que deverão ser realizadas por meio eletrônico. Está mantida a apreciação de habeas corpus e mandados de segurança, medidas liminares, comunicação de prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória, listas tríplices, consultas e registro de partidos políticos. Obrigado. Obrigado.